Vamos lá, com muita calma e por partes. Primeiro, precisamos entender o que é BDR. Juro que é simples e que vai facilitar o seu entendimento sobre todo o resto. O BDR, do inglês Brazilian Depository Receipt, muito chique, significa Certificado de Depósito Brasileiro. Eles são recibos de valores mobiliários e representam um ativo do mercado financeiro que não é negociado diretamente na Bolsa Brasileira, mas somente por meio desses certificados. Funciona assim, as instituições financeiras com operação no Brasil compram ações de empresas de outros países e emitem esses recibos. Estes, por sua vez, são comercializados aqui, na nossa moeda, mas representam a ação lá de fora. É como se você comprasse um vale para representar aquela ação, com direito às oscilações do papel e até aos dividendos. E tudo isso sem todo aquele processo de abrir conta em uma corretora fora e trabalhar diretamente com outra moeda. Então, agora vamos para os ETFs. Bom, ETFs, do inglês Exchange Traded Funds, são fundos de índice, ou seja, fundos de investimentos negociados na Bolsa e que buscam replicar o resultado de algum índice do mercado. Lembrando que fundos de investimentos funcionam como uma espécie de vaquinha na qual cada um aplica uma quantia. O valor total fica sob os cuidados de um gestor que faz as escolhas de investimento pelos participantes. A quantia investida por cada um é convertida em cotas que representam o tamanho da fatia de participação nesse fundo. Agora, voltando para os ETFs, se eles são fundos que buscam replicar o resultado de algum índice de mercado, quer dizer que sua carteira é composta por ativos que fazem parte desse índice. Por exemplo, o BAVA11 é um ETF baseado no Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Ou seja, as ações do BAVA11 são compostas por empresas com alto volume de negociação na B3. Juntando tudo o que aprendemos até agora, já temos a base necessária para entender o que é um BDR de ETF. A essa altura, talvez você até já tenha sacado, mas vamos lá. Se os BDRs são certificados, emitidos e negociados no Brasil, mas que representam ações negociadas no exterior, então o BDR de ETF é um recibo que representa uma participação em fundos de investimentos que replicam índices e são negociados lá fora. Agora que já sabemos o que significa essa sopa de letrinhas, vamos avançar um passo. Para que serve e quais são as vantagens de investir em BDR de ETF? No site da B3, você encontra a lista das opções disponíveis. Só precisa ficar atento porque uma parte delas é destinada apenas a investidores qualificados. Aqueles com mais de um milhão investido ou detentores de um termo no qual atestam ter o conhecimento de mercado necessário para ser investidor qualificado. Os BDRs de ETF são boas opções para quem busca diversificação. E é uma forma muito simples de investir no exterior sem tirar o dinheiro de dentro de casa, hein? Não existe valor mínimo a ser negociado. Você pode adquirir a partir de uma unidade e o preço vai depender da cotação do dia. Quanto às taxas e aos custos, ao investir em BDRs de ETF, você vai pagar uma taxa de administração referente ao ETF no exterior. Também existe a corretagem, que é um pequeno valor cobrado pela sua corretora para realizar a operação, na qual também é incluída a taxa operacional que a B3 cobra para fazer a compra e a venda. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial para ficar por dentro de outros conteúdos informativos sobre educação financeira. Tchau!